Hey, talkers! How are you? Teacher Marina again. And I have a question for you. Eu tenho uma pergunta. What time is it? Que horas são? Você sabe falar as horas em inglês? Aproveita a vinheta do vídeo pra deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. So, guys, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre horas. Yes, hours. Você sabe falar as horas em inglês? Pra quem não sabe, this is a clock. Clock é um relógio de parede. Mas quando a gente for falar daquele relógio de pulso, we say watch. E eu vou usar esse relógio aqui pra ajudar vocês então com as horas. Primeira coisa que vocês têm que saber. Quando a gente vai falar a hora, a gente tem que lembrar dos números em inglês. So, remember the numbers. Outra coisa. O jeito mais simples de falar as horas é falando a hora e os minutos. For example, it's 4-10. Alright? 4-10. Eu sei o número da hora e o número dos minutos. Mas existem outras maneiras de falar a hora também. Como no português, que a gente diz 4 e meia, 15 pras 10. Alright? And that's what we are going to learn. É isso que a gente vai aprender hoje. Quando a hora for exata, a gente vai dizer It's 4 o'clock. Exato. O'clock pra quando os minutos forem zero. 4 o'clock. Quando se passaram 15 minutos, We are going to say 4-15. 4 e 15. Ou então, it's a quarter past four. Um quarto passado das quatro. Porque no relógio, a gente tem a fração de um quarto, ok? Esse pedaço aqui é um quarto. Sim. Matemática. Agora, se forem quatro e meia, são quatro horas e trinta minutos. So, it's 4.30. Mas, no português, a gente diz 4 e meia. Meia, em inglês, it's half. So, we can say It's a half past four. Meia passada das quatro. Quando for quatro e quarenta e cinco, a gente pode dizer It's four forty-five. A hora e os minutos. Mas, nesse caso, faltam 15 minutos. Ou seja, um quarto de hora pra cinco. So, we can say It's a quarter to five. A quarter to five. Lembra que to é para e past é passado. Ok? Não se confunda. So, these are some tips. Essas são algumas dicas pra você falar melhor as horas em inglês. I hope you have enjoyed. Espero que você tenha curtido. E eu espero vocês no próximo vídeo. See you soon. Bye, bye.